Deputado do CNRT, questiona o governante Balon, aproveita a campanha política a partir da União e a campanha vacinação Covid-19. Deputado do CNRT, Gabriel Soares e a intervenção, lembro do governo Balon, aproveita a facilidade da União e a campanha partir da União e a tumba base e a campanha vacinação contra Covid-19. Na parte, não está assunto, não é? Bem, hira a fiscalização e a área de bebês e com os governantes, hira a campanha vacinação. Hira a fiscalização e a fiscalização, não é? Membro do governo Balon, hira a campanha vacinação. Hira a armada, lhe te forró. Afinal das contas, hira a campanha vacinação. Hira a campanha, estrada A, BMOs, hira, atuamente a subsídio, Hira a Enh'alaقة de bebêÄ imprisonata lá, que é umaetsão. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, apela para o deputado Sira a beletuir o briefing do governo que organiza, mas bem a parte, se ela obriga o deputado Sira a tumba a base, o de ralo a campanha de vacinação. O programa de campanha de vacina, senhor deputado, jornalistas Sira perguntam a Anástica também, o de ralo a banca da CNR. Antes, o primeiro-ministro Taurma Tanguak, o seu deputado Sira e o Parlamento Nacional, a tua companhia, membro-governo, roditumba-base, ralo-campanha-vacinação, no Né Belconvence População, rodicimo-vacina contra a Covid-19. O pedido Né, presidente do Parlamento Nacional, anuncia a ONU, se esta semana Né, deputado bancário do Parlamento Roto, se tumba-base, rodeazura-governo, ralo-campanha-vacinação. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN.